Essa menina cheira bem que dá medo, traz desassos cedo Quando ela inventa de chachá no meu baião Eu fico meio tonto, já virou costume Menina, eu já não sei viver sem teu perfume Cheira bem que dá medo, traz desassos cedo Quando ela inventa de chachá no meu baião Eu fico meio tonto, já virou costume Menina, eu já não sei viver sem teu perfume Me traz paz, alegria muito mais Com o rosto coladinho, onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar Dessa energia boa que fica pelo ar Não vejo saída, nem quero me esquivar Dessa energia boa que fica pelo ar Ai, ai, morena, não faz assim Mais um minuto eu não respondo por mim Minha sucena, não faz assim Mais um minuto eu não vou responder por mim Minha pequena, não faz assim Mais um minuto eu não respondo por mim Minha Ipanema, não faz assim Mais um minuto eu não vou responder por mim Muito obrigado Beto Morrer